Seu porra de mim, e ver se não entram lá, mas eu treino... Mas é que essa mão é a porta. Como assim? É a porta dela? Claro! Não, a porta dela é branca. Eu não quero ter uma porção de flor. Mas eu fiz pra escura ontem à noite, porque... Esta é a porta. Desculpa, não se divertindo lá. Ah, ele manda um cartão postal, garota. Ele é mais que o Azabes, que traz uma postal 22, mas vai embora, isso que lago se manda. Mas eu não. Agora eu vou... 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 Marek, a porta dela... Eu vou... O que é o... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Quando a gente dá nome, começa a se afeiçoar. Agora manda esse treco de volta, senão... O beijo pega!